Olá pessoal, chegamos! Sejam muito bem-vindos aqui. Para mim é uma alegria imensa ter você e saber que você vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu fico mais feliz ainda em saber que se você está entrando pela primeira vez, vai se tornar um inscrito aqui no canal e saber que os meus conteúdos estão indo até você e despertando em você o aprendizado, com alavancagem de conhecimento e trazendo aí para você, olha, muitas coisas boas que vai agregar na tua vida profissional. Então é isso aí. Para você que está me vendo agora, eu quero agradecer o teu comentário, que você com certeza vai deixar aqui, o teu curtir nesse vídeo e se você se sentir bem, inscreva-se e clique lá no sininho, já clique na notificação para o que o YouTube te avisa quando eu coloco vídeos e é gratuito, né gente? Isso não tem preço, então é maravilhoso. Vamos lá! Eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria, corte feminino, tá? E estou aqui na jornada da colorimetria com você. Vai ser sensacional, isso já está sendo sensacional e nós estamos só no início. Nós estamos na sétima aula apenas, você não assistiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta? Então, assista que você está realmente cotado para se tornar um expert em colorimetria também. Então, vamos lá! Sem muita delonga, vamos trabalhar hoje falando sobre melanina e outras coisas e outras mais aqui para que a gente possa agregar valores no conteúdo envolvendo colorimetria. Para você entender, na aula passada eu resumi ali, falei, deu ensinamento sobre os fios de cabelo, né? Na aula anterior e agora na aula passada também eu dei todo um aparato de conhecimento para você sobre o fio de cabelo. E é importante você entender que a melanina, ela está presente na nossa pele, nos nossos olhos e também está presente no fio de cabelo. Qual que é a função da melanina? A melanina, a função dela é criar ali uma cor que faça uma proteção à nossa pele. Então, você pode perceber que uma pessoa, por exemplo, que tem a tendência de ir mais na praia, pegar mais sol, ela acaba tendo ali um escurecimento natural da pele, entendeu? E aquele escurecimento é graças aos pigmentos de melanina que vai gerando ali para que crie uma proteção na nossa pele. Enquanto eu estou falando sobre a melanina, está aparecendo aqui todos os conteúdos que eu quero compartilhar com você. A melanina, ela é classificada em três formatos ali de nomes para que você entenda. A eumelanina, você pode colocar eumelanina para facilitar o teu aprendizado para você lembrar dela. Ela é mais carregada de tonalidades pretas, marrons e ali pigmentos avermelhados. Você vai encontrar pigmentos avermelhados também na eumelanina. A feumelanina, ela já é mais carregada de tom avermelhado para tons laranjas. Então, você vai encontrar ali, por exemplo, no fio de cabelo, quando você fizer uma descoloração, um tom mais avermelhado para tom laranja. E a tricociderina, ela vem carregada muito mais de tons laranjas para tons dourado. Então, por exemplo, algumas pessoas têm o fio de cabelo bem loirinhos, então você pode classificar ele como um tom de tricociderina, desde que você consiga identificar. Para você entender melhor, aqui está aparecendo, por exemplo, uma classificação da formação do fio de cabelo que envolve a eumelanina, a feumelanina e a tricociderina. Percebe-se que os pigmentos, que são chamados grânulos de pigmentos, eles estão presentes na fibra capilar. E eu falei que no decorrer das nossas aulas, eu ia estar falando sobre essa questão que envolve a fibra capilar. Nós temos dentro do nosso fio de cabelo as fibras, que são chamadas macrofibrilas, microfibrilas e protofibrilas. É lá que você vai encontrar os grânulos de melanina no fio de cabelo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Para você entender, a eumelanina está mais carregada e você percebe-se que ela tem maior quantidade. No fio de cabelo, você vai encontrar muito mais quantidade quando se diz respeito à eumelanina. Então, um fio de cabelo impregnado de melanina, com maior quantidade de melanina, automaticamente ele se torna o cabelo mais escuro. Então, um cabelo mais escuro, de um preto a um castanho escuro, você vai perceber que ele tem mais cargas de melanina. E com isso, você vai perceber que ele automaticamente é classificado como eumelanina. Um cabelo, por exemplo, que tem menor quantidade de grânulos no pigmento, grudadinho ali na fibra capilar, ele é considerado como eumelanina. Ou seja, menor quantidade de grânulo, tá? Então, automaticamente você percebe-se que a classificação dele é feumelanina. A classificação do feumelanina também se dá a respeito à questão de ter facilidade de clareamento. E isso ajuda muito pra nós que fazemos aqueles loiros maravilhosos, que adoramos deixar os nossos clientes loiras. Então, isso vai te ajudar no decorrer do teu conhecimento aqui junto comigo a respeito da eumelanina, feumelanina e tricociderina. A tricociderina, como você percebe-se aqui, ele tem pouquíssimos pigmentos de melanina. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem o cabelo loiro, né? Vamos lá, um loiro natural, você percebe-se que tem mais facilidade de descoloração. Olha, você já aprendeu aí, já está aprendendo aí alguma coisa envolvendo a descoloração. Mas vai com calma que isso nós vamos lá na frente falar sobre isso e eu tenho certeza que você vai aprendê-lo, tá? Mas voltando à questão da melanina, então, referente à tricociderina, você vai perceber que tem menor quantidade de pigmento. Eu costumo dizer assim, uma melanina, classificada como eumelanina, ok? Ela tem mais dificuldade de descoloração. Porém, ela também tem muito mais proteção ao fio de cabelo e muito mais proteção ao nosso couro cabeludo ali, ok? Um cabelo, por exemplo, que ele tem a tricociderina, que é a menor quantidade do pigmento, as pessoas que têm essa função ali, a proteção no couro cabeludo é menor, tá? Então, automaticamente, pessoas que têm o cabelo muito loirinhos ali, possivelmente também podem ter problemas no couro cabeludo, mais do que quem tem cabelos escuros, tá bom? Agora, eu vou falar em cabelo. Deixando um pouquinho de lado a eumelanina, a fio melanina e a tricociderina, eu quero falar para vocês sobre alguns pontos essenciais. Por exemplo, textura. O que é textura, professor? Textura é justamente o tamanho ou formato, tá? O tamanho ali, que envolve o fio de cabelo. Por exemplo, o nosso fio de cabelo, ele tem esse formato que você está vendo aqui. Então, como ele é cilíndrico, ele pode encontrar uma textura muito maior ou uma textura menor ou mediana. Então, o fio de cabelo fino, ele é considerado uma textura, né, mais fina. Então, você pode dizer que a textura de um cabelo fino, obviamente, né, a texturização dele é menor, tá? Do que um fio de cabelo mais grosso, ok? Então, quando se diz respeito à textura, é justamente o formato cilíndrico em relação ao tamanho do fio de cabelo. Quando se diz respeito à densidade, se diz respeito à quantidade de fio de cabelo por centímetro quadrado. Ou seja, uma pessoa que tem a densidade maior, quantidade de fio de cabelo, significa que a densidade dela é maior em questão de centímetros quadrados ali no couro cabeludo. Legal, né? A pessoa que tem uma densidade menor, isso diz respeito justamente à menor quantidade de fio de cabelo por centímetro quadrado. Isso vai te ajudar quando você precisar fazer uma descoloração ou uma coloração, porque isso vai fazer você entender a quantidade de produto que você precisa usar em respeito a esse fio de cabelo. Assim também como a textura do fio de cabelo. Uma textura mais grossa, possivelmente, vai necessitar de um processo diferente de quem tem uma textura de um fio mais fino. Ou seja, tanto da coloração quanto descoloração, isso diz respeito muito também à textura e à densidade. Agora, em se tratando da porosidade, nós falamos que a porosidade é o formato de fio de cabelo que envolve a sua saúde em si. Por exemplo, um cabelo mais poroso, ele tem a tendência de ter as suas cutículas mais abertas, como você está vendo aqui do lado. Um cabelo com menor quantidade de porosidade, ele tem a tendência a ser um cabelo mais blindado e a sua cutícula mais fechada. Então, percebe-se que a porosidade do fio de cabelo também se diz respeito à saúde dele. Um cabelo saudável, ele tem menor quantidade de porosidade. Ou seja, aquele aspecto de lixa não existe tanto quanto existe um cabelo com um processo de química ou até mesmo ele menos saudável, ou até mesmo sensibilizado. Agora, vamos lá. E se diz respeito ao fio de cabelo estar impermeável, significa que a sua cutícula está totalmente fechada. Então, a impermeabilidade do fio se diz respeito justamente pelo fato das suas cutículas estarem 100% fechadas. É óbvio que nem todo fio de cabelo, ou 99% dos fios de cabelo estão assim. Então, nós sabemos que muito processo químico, muito processo de coloração, muito processo, às vezes até, em relação ao tempo, poeira, fumaça, cloro, maresia, entre outros, pode deixar esse cabelo poroso e com menor resistência ao fato dele estar menos impermeável. Então, como você percebe se o cabelo está mais saudável? Às vezes, não só olhando, obviamente, de repente você não consegue enxergar a lente. Você vai pegar um fio de cabelo, você vai de uma ponta a outra, passar o dedo nele e você vai sentir. Se existe ali um aspecto de lixa, significa que ele está poroso, tá? E se existe ali um aspecto de não estar com a sensação de lixa ali, significa que ele está impermeável e está mais saudável, ok? Nós vamos deixar dessa forma essa aula aqui, para que você possa entender melhor as próximas aulas. E na próxima aula, eu vou falar sobre tonalidades, ou seja, tons do fio de cabelo. Então, você vai aprender sobre tonalidades, tons do fio de cabelo, altura de tom, tudo isso é importante, porque depois nós vamos entrar nas químicas, vamos entrar na base de coloração e descoloração, e para isso você precisa entender sobre tonalidade, ok? Então, te espero na próxima aula. Fique com Deus, que o Pai do Seu abençoe você ricamente e até lá! Fique com Deus, que o Pai do Seu abençoe você ricamente e até lá!